Música Precisa ser feito uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. A prioridade do governo nesse primeiro momento é resolver a questão do maior déficit fiscal da história do país. Não dá para você resolver todas as coisas de uma forma apressada. A orientação do presidente Michel Temer é de que a sociedade participe do debate como um todo. Trabalhadores, empregadores, sociedade civil participam do debate. O Brasil tem as suas necessidades e nesse primeiro momento nós precisamos resolver a questão do déficit fiscal. A atualização da legislação trabalhista também é uma necessidade e uma realidade. Mas tem que ser uma coisa de cada vez. Nós estamos conversando com os trabalhadores, com os empregadores, com a sociedade civil. Nem o trabalhador e nem o empregador será surpreendido. Ambos serão protagonistas. Desculpe cortá-lo, ministro. Tem uma informação no blog do Kennedy Alencar. Houve uma decisão no STF a respeito de bombeiros civis que admitiu a possibilidade da jornada 12 por 36. E que isso estabeleceria uma jurisprudência que evitaria a necessidade de uma reforma agora pelo governo Temer. O governo Temer deve conduzir essa reforma em 2017 ou simplesmente deve deixá-la de lado com essa jurisprudência? Eu não vou comentar sobre decisão do STF. Até porque os assuntos que dizem respeito à legislação trabalhista, nós estamos ainda construindo. Nós estamos conversando com sindicatos, estamos conversando com trabalhadores, nós estamos conversando com empregadores. Nós temos uma realidade hoje. Por exemplo, hoje é quarta-feira. Nós temos mais de 12 milhões de brasileiros que não tinham endereço para trabalhar. São brasileiros que precisam trazer o sustento para suas famílias, trazerem o pão para seus filhos, pagar as necessidades da sua casa e não tem um local para trabalhar. Tem dois endereços que são fundamentais para a pessoa humana. É um endereço para trabalhar e um endereço para morar. E a intenção do governo é justamente criar um ambiente onde a economia possa ser retomada, os investidores possam ter segurança jurídica para investir no Brasil e, por consequência, gerar emprego. O Brasil é de todos nós. O Brasil não é do governo. O governo faz parte do conjunto de brasileiros desse país maravilhoso. É hora de consertação, de união, de diálogo. Nós temos a consciência daquilo que precisa ser feito, mas tem que ser uma coisa de cada vez. Não dá para ser pressa. Ministro, mas em que momento os senhores definiram essa data para o segundo semestre de 2017, já que o déficit fiscal já era algo, não foi de imediato agora que ele foi encontrado, enfim, está sendo debatido e está sendo enfrentado? Olha só, quando você está construindo algo, quando você não tem um prato pronto, o prato pronto você busca adesão. O governo está construindo um texto com a participação dos trabalhadores e dos empregadores, no sentido de que esses três eixos que norteiam a atualização da legislação trabalhista é segurança jurídica, segurança jurídica, criar oportunidade de ocupação com renda para todos e consolidar direitos. Nem um direito do trabalhador sofre ameaça. Os direitos dos trabalhadores serão aprimorados. Não há risco do trabalhador perder direito. A ameaça de perda de direito do trabalhador foi até maio. No ano passado, mais de um milhão e meio de postos de trabalho foram fechados no Brasil. E o principal direito é o direito ao acesso ao emprego. E é esse o grande desafio do governo, é criar oportunidade de empregos, preservar direitos para que os nossos trabalhadores não vivam mais com o drama do desemprego. Mas, Brilho, se apresentando o segundo segundo, se não tem tempo de aprovar no governo Temer? Olha, o Brasil, muitos governos passaram. Os governos são transitórios. Nós precisamos pensar no Brasil da próxima geração. Nós não podemos pensar em ações pontuais e imediatas. E o pensamento do Brasil, da próxima geração, faz parte de um conjunto de discussão, de ideias, inovação, consenso, diálogo. Diálogo. Tem que se desprender das vaidades pessoais. Apresentada no segundo semestre de 2017, o senhor acha que dá tempo para ela ser consolidada ainda dentro do governo Temer? Tem que ser uma situação de cada vez. Vocês são muito importantes nesse processo de pacificação do Brasil. Eu sou um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de interpretação. A imprensa é fundamental e um dos valores que nós precisamos preservar no nosso país é a nossa democracia. E tudo isso faz parte da democracia. Tem que se desprender os amivos. Legenda por Sônia Ruberti